Dorme no chão, dorme no feno, dorme cavalinho, aproveita que é pequeno 28 semanas, tá tudo em ordem. Ele é normal? É. Dormiu bem? Tive a sua esquisita. Você anda pela casa de noite. Ana? Ele tá enorme. Olho grande, boca grande, mão grande. É um menino forte, Ana. É um menino forte, Ana. É um menino forte, Ana. É um menino forte. É um menino forte, Ana. É um menino forte, Ana. Obrigado.